E aí galera! Tum tum, tum tum Opa parapa, estamos no Minecraft Super Mario Edition Minecraft Super Mario Edition É muito mais legal que os outros Minecraft Assim, mas é muito mais legal de longe Peraí que eu vou entrar Tô chegando, tô chegando, tô chegando na área Ó quem eu sou? Ela é a Daisy É assim né? Tem que dar uma puladinha né? É bom Vou pular enquanto você não vem Dá uma puladinha ué, por que eu não vou entrar? Tchau, você e você mesmo Não, vai não, peraí Vou sair de casa, tchau Pluck Tá Lá lá lá, lá 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 É a Daisy lá Gente, ó a minha casa Uuuuh Ó Ó É assim mesmo Deixa eu pegar uma plantinha aqui, enquanto ele tá perdido Nossa, meu controle não tá funcionando Tá vendo? Peraí, agora tá funcionando Ó Agora que eu tô prendendo? Peraí Olha, um porco Corre Corre Daisy Pega esse porco Pega Pega, menina Pega Pega Bacon Bacon Presunto O que vocês tão achando? Eu tô achando que eu vou bater no porquinho É, bate Enche de porrada Faz bacon Volta aqui porco Ui, cadê? Cadê o porco? Dá uma vantagem, o porco tá fugindo Pega o porco Cadê? O porco tá fugindo Fugindo pra onde? Ah, eu não sei, tá fugindo pra longe de vocês Ô caramba Ele já sacou quais são as suas intenções Você não vai entrar no jogo mesmo? O controle não tá funcionando Ah, para de me zoar, cara Não tô zoando Ah, Daisy Eu queria aproveitar essa oportunidade Que a gente tá conhecendo o jogo Pra mostrar pra galera O mapa Carai que eu tô Do Mario World Eu tô Catando madeira com as minhas mãos aqui Ah, você pode Mas agora não é necessário Vamos voar Eu preciso sobreviver, meu filho Calma Isso é um modo criativo Daqui a pouco chegam os zumbis O modo de sobrevivência é outro modo Olha Aqui Voltou Voltou o porco Vem cá Pega o porco Olha o meu almoço Volte Daisy vai passar fome, tadinho Ô meu deus Não, não vai passar fome Não, porque você tá no modo criativo Não, vai sim, pô Olha, eu derrubei ele Por que você quer que a Daisy passe fome? Enconrolei o porco Agora já era, mano Virou bacon Virou bacon, já? Vai virar Ah, pronto Aí, ó Beicão Olha, pega a laça Vai pegar o bife Vai, pegou o bife agora Tá cru Você vai ter que cozinhar o bife Ah, não precisa Ela come cru mesmo Come cru mesmo É presunto Olha, agora eu vou bater na tartaruga com bacon Com bacon É, mais ou menos isso Uh, que da hora Mas não é um desperdício de bacon? Não, porque você não perde o bacon Mas eu vou usar meu bacon como arma? É, você pode Eu nunca fiz isso, mas Já que você tá fazendo Deve funcionar E agora? O que eu peguei da ovelha? Lã 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 e carne de ovelha, ó Você pegou também Tá, agora eu vou mostrar pra vocês um negócio muito da hora aqui, ó Por que? Tipo assim Eu vou, cara É, você viu Vai lá Cara, você é muito louco, ó Vai pra vocês zoar Aí, tá vendo? Uuuuuh Aqui ó, vocês vão conhecer, ó Mostra o mundo do Mario pra ele Seja a guia Ó, só assim mesmo pra eu jogar sozinho, tá vendo? Quando o controle não funciona É Dá uma olhada nessas construções Olha lá, gente É tudo do Mario mesmo É tudo do Mario Vocês querem olhar minha carinha assim, voando? Assim? Ou assim? Assim? Não, eu acho que a primeira pessoa fica a melhor Pra admirar o mundo Então vai, ó lá Dá uma olhada aí, vai mostrar Mas não é pra admirar o mundo É pra admirar a Daisy Não, não Admirar o mundo é mais legal Ah, vamos Vamos dar uma olhada aí Olha lá Pra onde você quer calvar As coisas que a gente tem Vai explorando livremente, ó Você tem todos os personagens do Mario Todos os cenários do Mario Todas as fases lá embaixo Você tem uma casinha Tudo, tudo, tudo Todas as skins que você quiser Todas É Todas mesmo Tipo, Dr. Mario Os filhos do Bowser O Toad O Captain Toad Olha ali que você tem uma cidadezinha, tá vendo? Aonde? Ó, nessa direção que você tá indo Ah, vou hack, vou destruir tudo É Não, tá vendo? Ali você tem uma moeda Que lembra as moedas do Mario 64 Ó, e eu posso assim, ó, tipo Destruir o cenário Pode, pode Eu não ia fazer isso porque seria uma maldade Ainda mais destruir o cenário com um pedaço de bico É, você pode fazer o que você quiser Basicamente nesse modo Mas é aí que você joga no Minecraft modo no Mario World Ah, eu vou destruir aquela vadia Que isso? É inveja feminina? Inveja Só porque ela é loira ela acha que é melhor que eu Chega Chega Nesse nível Chega Mulher é um terror Caraca, meu Caraca, mano Olha a castela da Peach lá Ah, já era Vou destruir a casa dela Só porque ela é loirinha Só porque ela é loirinha Mas não é que você é bonzinho Tudo de rosinha aqui Ela acha que pode? Não, eu não sou recalcada assim Beijinho no ombro pra você, Peach É, beijinho no ombro da Peach Eu vou só destruir o seu colar aqui, ó Você fica se achando porque tem um colar de pérolas Peach Exato Droga, eu preciso voar mais Voa, é só voar Aperta o ar que você sobe Aí, ó A Peach está perfeita de bloquinho Pronto Beleza Foi um mini vandalismo É, você roubou o colar da Peach Cadê o castelo dela? Olha o castelo dela lá embaixo Aqui? É, esse é o castelo dela Aí, gente, você vai descendo, ó É, mostra como desce Clica, isso, aí vai descendo Será que vai conseguir entrar no castelo da Peach? Claro que vai Ah, ela não é minha amiga Ela não vai deixar Não, você não precisa pedir Não precisa? Não Se ela não deixar, eu posso quebrar, né? Pode quebrar Tô no chão? Tá, tá quase no chão Você pode abrir a porta também, que é um pouco mais fácil Eu tô no chão, não tô Desce mais Mais Aí, agora você tá no chão Abre a porta Aí, ó Abriu Desce mais um pouquinho, Peach Eu não sou a Peach, caramba Aí, gente Ó o castelo Que tal? Igualzinho o castelo do Mario 64 Nossa, obrigada! E criado no Minecraft Não, tem portas Um castelo desse tamanho não tem nada? Tem portas Tem várias salas aí pra vocês São como Que tal? O que que eu tenho aqui? Aí? Uuuuh Você tem? Bobombi Mas não pense como você pode jogar Tem um monte de cômodo pra nada? É Aqui, na realidade, ele tá recriando o castelo do jogo Mario 64 No Mario 64 não tinha tantos cômodos Vou destruir tudo Ela não me convidou Pra morar nesse quarto Sua vanda lá Eu ainda estou destruindo Com um pedaço de bacon Cara, isso é muito surreal Tá, deixa eu sair daqui Tem mais mundo pra explorar Vai que você tem mais coisa pra explorar Pra mostrar pra galera Deixa eu minerar aqui Viu gente, eu já sei tudo Vai lá na escultura da Bombombe Não, a escultura da Daisy Não, vai mais pra frente Você tem que achar um copo Será que o copo está em um lugar Ah, será que eu vou achar o copo? É claro que vai achar Deixa eu suboar mais Olha, vou destruir esse pentelho Que fica me matando nos outros jogos É, esse aí merece ser destruído Olha gente, aqui é meio um mundo com neve É, tem de tudo aí no cenário Mário gosta de pentelhar Olha O mar indeciso ali, ó Não, esse é um Mário que a gente pega no começo do jogo A gente já praticamente sai de frente pra ele Olha o castelo ali, tá vendo a vadeirinha? Aquele castelo que você chega Depois de finalizar a fase do Mário Vai ter meu mestre lá? Deixa eu destruir o Gumbum O Gumbum é um pé no saco, cara É, o Gumbum enche o saco em todas as fases Eu vou arrancar os olhos dele com um pedaço de bacon Nossa, isso é maldade, cara Vai chegar lá no cérebro dele Tá vendo que tem bastante botão Bastante coisa pra fazer nesse cenário Olha É o cérebro dele, cara É o cérebro dele Uau O que você acha ver do estrago que eu fiz? Pô, ficou legal Ficou lindo Ele vai perder os dentes É, perdeu esse bambuelinha Aí ele fica mais inofensivo É, Fê, assim ele não me mata no próprio É claro Olha lá Já é o Elvis Um bacon, hein, galera Pronto Cadê? Aqui, né? O castelo Esse é o castelo que você finaliza os Mários, geralmente Eu tenho mestre? Não, eu acho que não Tá, mas o que eu vou fazer aqui, então? Porque, afirma de contas, isso parece Mário, mas não é Mário Isso tá destruindo a bandeira Ah Caramba, mas quanto banalismo, princesa Daisy Ué? Olha o castelo ali Ah, ele aqui é um mundo de neve? É, é um mundo de neve Aí é a parte gelada do mundo, entendeu? Todo mundo tem os biomas Isso aí se chama biomas Olha o Toad lá Lá, lá no fundo Oh, eu gosto do Toad, hein? Oh, o Toad é da hora Você não vai destruir ele, né? Ah, então as atarungas jogando Esse aqui eu explodo Eu explodo não Você explodo? Ela é de papelão, tá vendo? Ela não é 3D que nem as outras Ah, mas eu posso destruir assim mesmo Pode destruir Olha a noite caindo Oh, vai ter Os bonecos vão ficando iluminados Não vai ter nada pra me pegar? Eu queria bater nos zumbis Ah, eu não sei se tem no modo criativo Mas a gente tá aqui mais pra mostrar Em que modo que eu tenho mestre? Ah, é no modo sobrevivência Mas a gente tá aqui fazendo uma exploraçãozinha básica É só pra vocês mostrarem É, só pra vocês não Pra eu mostrar Isso, exatamente O mundo Exatamente Você está conhecendo Explorando o mundo de Mario Não, eu não vou bater no Toad Ó, o Toad aqui embaixo Ele tem bastante Ele tem um nível que parece O Mario 3 Tá vendo? Com árvores Com escadinha Com negocinho Com bloquinho Pra você bater a cabeça Você vê que esses bloquinhos no jogo Eles são crafting table Eles são bancada de trabalho Tá escuro Tá escuro Só vê aí pra você ter uma panorâmica melhor no mundo Ah, que ele não deixa eu pular Já vou voando direto É, você já vai voando direto Tá pensando o quê? Pra que pular se você pode voar? Ué Tá, você tá voltando Ué Gente, vocês querem? Ó o sol nascendo Não, o sol tá se pondo Essa é a aurora boreal A aurora boreal Se eu quiser que esteja nascendo Tá nascendo Não, não tá nascendo nenhum no Japão É que tá se pondo aqui Olha aí o pôr do sol Que bonito Será que é o que? É um lago congelado? É um lago congelado Você pode quebrar e piscar Ah, é? Mas eu não posso pescar aqui Posso? Não, acho que aí não Aí ele não tá muito profundo O suficiente pra você pescar Nesse modo eu posso pescar, Zé? Ah, não Eu já não sei Eu acho que dá pra pescar sim Porque Se você for casar Ó, aí a gente tem Aquele mundo de Ó, o cactos É o deserto De deserto É o bioma do deserto O mundo de deserto É o mundo de deserto Tá vendo? Tem o cactos Tem uma pirâmide ali embaixo Tá vendo? Pô, eu vou destruir aqueles Espinhudos chatos ali É, ó São eles que geralmente Vestidão no saco Eles que no Mario Kart Ficam rolando e me pegando Exato Ó, dá uma olhada Deixa eu dar uma mudadinha assim Pra vocês me ver Isso É, Daisy Pena que a mira Tá na sua cara, Daisy Mas tá valendo Para de me criticar, mano Tô te criticando Vamos lá Por que ela tá voando devagar? Ah, clica Aí Agora você tá voando rápido Você não tá voando devagar Tô voando devagar Claro que não Você voa super rápido Dá uma cidadezinha lá embaixo Tan 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 Ó, ali tem esse momento Tô vendo que é o navio afundando É Vou ajudar os caras lá Será que você consegue Evitar síndrome de Titanic Naquele navio? Consigo Eu quero destruir esse bichinho aqui Só esse? Só Nossa, como você é humilde Só porque ele tem três camadas Tá Uma, duas, três Se esse jogo fizer sentido, eu vou bater nessa No pedaço de bacon Sim E vai cair tudo Ó, esse tá chegando na estrutura inteira de órgãos do bicho Tá vendo? Olha, tá aqui, ó As inimiga Você falou que não tinha Eu achei que não tinha, mas tem Porra, tem um monte Nossa, tá cheio aí, hein Olha o zumbi Nadando pelo lago Aí já tem uma casa pronta, se você quiser Não Eu só ia voar Ou eles voam também Não, eles não voam Ah, então assim fica fácil pegar os zumbis É claro que fica Pode até matar ele com bacon Onde é que já se viu Matar os zumbis Nossa, é difícil de matar assim, esse zumbi É, eu acho que ele tá muito resistente, esse zumbi É? O que ele fez pra ficar muito resistente? Você teria que estar usando uma arma Eu não tenho uma arma, você só me deu um bacon É, se você apertar o Y, você faz a arma Aí eu tô com as coisas pra fazer a arma? Não, você não precisa das coisas O jogo te dá tudo de presente, ó Ah Tá vendo? É só você escolher Aqui? É isso Aí você pode escolher uma espada Como é que eu entro? Volta, volta Volta, volta Aí ó, sword, tá vendo? Uh Ela pega uma espada de ferro Uma espada de diamante é até melhor Ah, não tem problema Tem problema, você vai matar eles com ferro? Eu vou Não, ferro, ferro e com ferro será ferido Você vai matando com bacon? Filho É, com ferro já é uma solução na sua vida Filho, cadê? Escolhe a espada, ela tá ali, ó Do lado do número 3 Agora você pode matar à vontade Quer ver? Soca ele Ah, não tenho medo de você não Posso socar Mais uma Já é Viu? Tá vendo? Olha lá O que ele liberou pra mim? Ah, eu não vi Mas eu acho que são alguns pontinhos Esses pontinhos ajudam o seu personagem a melhorar Ficar mais fácil Tá vendo? Ele não sabe de nada Ele falou que não tinha inimigo Ah, eu não sei Eu tô testando esse modo pela primeira vez Ó, ali no fogo, tá vendo? Onde tem o fogo no céu Eu acho que ali é a casa do Bowser Vamos mostrar pra galera? Fogo no céu É, fogo no céu Não é fogo no céu, aquilo? Ah, você tá falando que é Então é É, se você soltar fogos de artifício Ah O balão, por exemplo Não vai aparecer mais zumbi pra mim? Vai Só não sei quando Olha, tem um castelo lá É, aquele castelo lá É um castelo mal assombrado Ui Então deve ter muitos bichos lá Provavelmente Aquele lá é o castelo do Luigi's Mansion Por isso ele é mal assombrado Será que vai ter uns zumbis pra eu bater? É, entra lá que você vai descobrir Posso bater com o meu pedaço de bacon? Hum, pode Não, eu acho que você gastou o seu bacon E aquilo que eu falei Você deu tanto na cabeça dos inimigos Eu perdi o meu bacon? Você desperdiçou Você deixou bacon por toda parte Vê se é fácil Agora abre a porta Mas os zumbis não vão entrar no lugar que tá fechado Não, mas você vai Quê? E aí tem um lugar seguro pra você Segura pra mim, mas eu não quero ficar no lugar seguro Eu quero ir embora Por que você não quer ficar no lugar seguro? Porque eu quero ir embora Então vai embora, ué Vai pela outra porta Cadê a porta? Você tá muito alta Ah é, tô voando Isso, vai lá Aqui? Abre, isso, abre a porta Baixa mais Aí Baixa mais um pouquinho Tô baixando Entra Sua coroa não tá passando, tá vendo? Aí, passou Mas eu... Você tem um quarto Não, eu não quero ver a casa Ué, você não tava querendo mostrar pra galera? Não, eu tava querendo mostrar o mundo Então sai daí Sai pela porta Eu vou sair pela janela Eu vou sair pela janela? Não, eu vou sair pela porta Poxa filha Sai pela porta que você entrou Não, mas... Não, mas o que? Ó, essa picarita não é boa pra quebrar vidro Tá vendo? Tá vendo? Devia estar com um pedaço de bico É, o pedaço de bico eu acho que funcionaria até melhor Vai pela outra porta lá, vê o que tem Não, mas eu quero ir lá pra fora Então vai lá pra fora Mas eu não sei pra onde essa porta leva Pode ser que ela leve pra fora Ah, eu não dou Abra a porta Tô tentando, não vai É, redstone você consegue quebrar Não vai Não vai, tenta pousar Pousou? Eu tô pousada Ou não? Não, eu acho que você tá pousando Você tá tipo o David Blaine fazendo uma evitação Cadê a porta, Daniel? Aí, aí está a porta Vai pela outra porta Você vai ter que abrir a porta Se você não abrir a porta Você não sai por ela Qual porta? Essa aí, essa aí da frente Isso, isso, vai Aí, abre a porta Não vai lá Como não vai? Será que você tá apertando ou não tá certo? �� o portal secreto quebrado com essa machadinha horrível eu falei que se pegou de diamante a coisa sai daqui a boa pergunta eu tô tentando responder sobe sobe tudo você vê e foi caindo então a melhor maneira é você subir piquei de aranha é tem piquei de aranha que era muito antigo tá faltando uma pessoa sai pra aquela outra porta eu acho que tá vendo aí pode ir olha uma alavanca aí mexe a alavanca como é que eu mexo a alavanca? acho que é o botão de ação aí mexeu pra que? agora fica mais iluminado eu quero sair daqui como é que eu saio? sai pela porta qual porta? é essa é essa porta vê lá em cima se não tem nada a gente a gente a sair não uau tá cheio de ter de aranha só vê lá vê o que tem nesse sótão aí o que é isso cara? o que é isso? isso é você é que tá no escuro aperta o y você pega umas tochas escolhe eu nem sei qual escolhe deixa eu ver miscelâneos vai no miscelâneos tá vendo? você tem aqui no miscelâneos eu acho tá vamos ó você tem tá joga um pouquinho ai beleza você tem todo tipo de objeto que você pode usar porque afinal de contas esse aqui é um modo criativo né poderia ser diferente descer desce tudo sai do castelo é o que eu vou fazer agora cadê a musiquinha? vai trocar tiraram a musiquinha? eu não consegui sair por essa porta nossa agora você consegue vamos mostrar aqui um pouco de mario pra você a gente até perdeu a noite aqui nós temos esse droga eu só marquei um zumbi só bastante no mario world e esse aqui é o fantasmão geralmente ele é o chefe da fase das ghost houses no mario world olha como deu trabalho pra fazer beleza isso aqui no modo vamos lá dar aquela passada básica dá um geral aí pra você mostrar pro povo pra gente encerrar o vídeo pra vocês pedirem pra gente terminar e fazer o modo sobrevivência olha aí essa é a ilha do mario ela é bem grande tá vendo? nós temos uma parte gélida outra parte que é uma mansão os castelos aqui nós temos um oceano gigante ó aqui os quatro biomas do jogo o bioma de grama o bioma de gelo o bioma de deserto e ali outro bioma de floresta legal legal? da hora beleza galera a gente vai encerrando por aqui se vocês gostarem é um modo bem grande tem bastante coisa pra gente explorar a gente pode fazer um modo sobrevivência pra vocês fazer um modo sobrevivência em breve aí pra vocês esse aqui foi mais pra vocês verem que é do mario exato tudo no estilo do mario que tem tudo do mario exatamente tudo a ver com o mario e muito mario exato mario 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 mil vezes mario para quem gosta de mario é um armário quem gosta de craft é pra quem gosta de mario pra quem gosta de mario tá o copa ali tá vendo não é o copa burro não é a tartaruga copa não tô falando do baldo não tô vendo ó tá vendo a tartaruguinha ali é é aquela que te enche o saco no tempo todo o tempo pentelha muito pentelha né legal legal o que você achou ali ah é legal legal né agora se vocês gostarem a gente faz moto sobrevivência vamos fazer sim um abração a gente tenta né é a gente tenta olha uma torre caindo aqui tá vendo ó o luide ali é que tá cheio de coisa é é é é tudo de bom é tudo de bom é o bioma de grama é o bioma de grama do mario que deixa tudo muito mais especial é legal um abração fique com Deus dê aquela curtidinha comenta inscreva-se no canal é importante pra gente exatamente a gente vai ficando por aqui deixando mais uma vez a nossa despedida o nosso agradecimento a vocês e nos vemos no próximo vídeo se Deus quiser é isso aí gente tchau 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 tchau